Há que ninguém mais ficará depois do sol No final será o que não sei, mas será Tudo demais, nenhum bem, nenhum mal Só ouvir o calor dessa luz Vou atacar uma ser a terra No final será o fim daquele mar Antes de acabar sem parar Como eu, fogo sobre o lugar